Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de Axis VM. O tópico para a lição de hoje vai ser uma coisa que se chama o pós-processador e no caso vamos aplicar isto à estática. Vai ser a primeira de várias lições onde vamos dividir isto para não alongar muitos vídeos em vários tópicos. Portanto, vamos dar aqui alguns, são aqueles tópicos iniciais sobre estas noções. Isto são tópicos em alguns pontos difíceis de passar todos os componentes necessários, portanto, com o risco de alongarmos demasiado o vídeo. Portanto, seria muito interessante que vocês pudessem depois também consultar a nossa parte teórica e consultar também alguns vídeos adicionais que temos com exemplos, onde algumas destas coisas também já são mostradas, portanto, em uso com casos concretos. Portanto, vamos começar a ver o que temos aqui para vos mostrar hoje. Portanto, e eu comecei aqui por abrir aqui um modelo que já tinha no meu computador, um exemplo, portanto, para mostrar um pouco, para falarmos também aqui um bocadinho aqui de algumas noções. Portanto, a primeira noção ao passar tem a ver com esta barra de comandos aqui da estática, portanto, onde podemos aqui executar em primeiro lugar uma análise linear, estática linear. na segunda opção uma análise não linear, este terceiro botãozinho aqui é uma coisa que se chama parâmetros de visualização de resultados, portanto, não podemos aqui acessar algumas funções desse género. Aqui temos os casos definidos de carga, as combinações, os envelopes, as combinações críticas, portanto, não podemos ver aqui tudo o que estiver definido. Aqui temos os componentes de resultados, os modos de visualização, portanto, aqui várias possibilidades, portanto, como diagrama, como secções, secções preenchidas, isolinhas, etc. Temos aqui, sim, também um fator de escala, vamos aqui reduzir, um fator de escala de visualização. Temos aqui a procura dos extremos, portanto, os mínimos e os máximos de um determinado componente. Temos aqui também uma possibilidade de animação, também vamos ver. e depois temos aqui os diagramas de visualização não linear, portanto, temos aqui, sim, este primeiro tem aqui uma visuação de diagramas, depois aqui dá análise por showroom e temos aqui também uma que está aqui de deslocamentos, portanto, neste caso não está nada ao que lado nesse sentido, portanto, não está disponível. Bom, mas vamos começar aqui com esta função da visualização, portanto, os parâmetros de visualização. Uma janela interessante, portanto, bastante completa, permite parametrizar o que temos para ver a nível de visualização. Portanto, podemos mostrar, antes de mais, o tipo de análise, portanto, escolher entre análise linear, não linear ou dinâmica, portanto, depois escolher a respectiva. À medida que depois também vamos escolhendo as coisas, portanto, também vão-se passando aqui outros menus, vão aparecendo outras coisas. Temos aqui, sim, por exemplo, aqui relativamente, aqui aos casos, aos envelopes, depois podemos, nos casos, escolher simplesmente a carga, os envelopes, é escolher aqui uma, vamos dizer assim, uma combinação de cargas, portanto, um envelope de cargas, se assim quiser, e temos aqui também uma possibilidade de escolher aquilo que chamamos de critical, que permite-nos gerar as combinações de carga crítica de acordo com as definições que tivermos, obviamente, para cada componente que pretendemos. Portanto, e se aqui fazemos a escolha da combinação que quisermos, aqui no critical, temos aqui a possibilidade de investigar tudo junto, portanto, de modo mais automático ou customizado, em que depois escolhemos o método de combinação, portanto, através daquilo que aqui está abaixo, e para não tornar isto muito maçudo, portanto, do qual depois podem ver algumas explicações adicionais na nossa parte teórica. Relativamente aqui, assim, aos componentes, podemos escolher aqui o mínimo máximo ou esta procura de mínimo máximo, podemos escolher aqui o componente, podemos escolher a escala, o modo de visualização, se queremos ver isto no modo deformado ou não deformado, e podemos escolher também escrever os valores daquilo que estamos a analisar para os nodos, as linhas e superfícies, apenas o mínimo máximo. Podemos escolher também aqui, por exemplo, uma situação interessante, que é definições globais, ou várias, por assim dizer, onde podemos ver também que há alguns parâmetros possíveis, relativamente, por exemplo, às forças internas, portanto, aqui, nenhuma, portanto, isto tem a ver depois com as médias que são consideradas para os valores das forças internas, portanto, podemos escolher aqui vários parâmetros. Uma definição também para ângulos permitidos entre eixos, a intensidade do valor de referência, portanto, que é, que pode ou não ser usada, que é uma variação que pode ser usada como uma porcentagem do valor referenciado aqui, portanto, podemos aqui definir depois estas opções, e também considerar aqui uma média para as forças, e por aí abaixo. Portanto, há aqui várias possibilidades para mexermos com estes parâmetros. E aquilo que dissemos aqui depois é mostrado cá em baixo, portanto, e no caso não tínhamos grande coisa para mostrar, portanto, e continuamos também sem grande coisa para mostrar. Ora, vamos ver aqui exatamente qualquer coisa. Portanto, podem depois também experimentar um pouco ao redor disto, portanto, a mexer com estes parâmetros também para verem o que é que conseguem obter. Depois temos aqui uma opção que tem a ver com os valores mínimos e máximos. Podemos procurar estes valores mínimos e máximos da componente de resultados que apontarmos, portanto, é x, é y, o que é que seja, portanto, vai-nos mostrar depois os valores, portanto, e a localização dos mesmos, portanto, também tem aqui, sim, de facto, algum interesse. Podemos, ou tem bastante interesse, não é só algum interesse, perdão. Podemos também criar aqui uma pequena animação sobre aquilo que está a ser mostrado e estudado, que neste caso não é muito visível alguma coisa, portanto, mas estão a ver que tem aqui uns frames a correr, os quais podemos configurar para criar esta animação. portanto, vou tentar aqui Isosurface 2D, já tem aqui um pequeno código de cores, então agora já deverá haver aqui, ok, já há aqui uma pequena animação aqui mostrada com as cores, obviamente poderíamos configurar isto de outra maneira, um bocadinho mais visível até, se fosse o caso. Passando aqui, há a questão aqui destes gráficos, pronto, os diagramas, a visualização dos diagramas. Portanto, este diagrama, esta caixa de algo, permite-nos configurar a visualização dos diagramas, sejam eles lineares, não lineares ou dinâmicos, isto em termos de resultados, como é óbvio, e podemos mostrar vários diagramas de modo simultâneo. Portanto, isto tem aqui uma pequena caixa, relativamente simples, tem aqui uma configuração feita já, portanto, não vou alterar a grande coisa, porque o resultado está aqui à vista já, onde podemos escolher várias coisas, portanto, entre os componentes e depois escolher os elementos, seja um ponto, seja uma superfície, uma membrana, o que é que seja, e basicamente fazer depois esta configuração, portanto, onde aparecemos aqui assim com uma tabela de resultados, e aqui assim, modo gráfico, aquilo que está a ser mostrado. Eu nesta parte, tenho também já feito e disponibilizado, dentro destes vídeos e exemplos que fazemos e que publicamos, existem, de facto, também já alguns exemplos interessantes, portanto, também vos convido a ver essa parte, porque, de facto, permite-te dar uma boa ideia de casos concretos. Em termos destes menus superiores, portanto, isto tem a ver com algumas configurações gráficas para encaixar a nível dos diferentes eixos daquilo que está aqui a ser mostrado, ou, por exemplo, até configurar aqui, eventualmente, intervalos de visualização, portanto, há aqui várias possibilidades que vocês também podem, com facilidade, explorar dentro daquilo que está disponível para o utilizador. Depois temos aqui assim uma análise pushover, portanto, esta análise pushover, neste particular, não está, não foi feita esse cálculo, essa análise pushover, portanto, não tenho aqui nada para vos mostrar, portanto, podemos depois, no próximo vídeo, também, para não alongar muito este, podemos voltar aqui a este tópico e mostrar, de facto, essa análise pushover, portanto, com as configurações que é possível, mas, de um modo geral, como isto são visualização, ou configuração de visualização de resultados, portanto, entra um bocadinho na mesma linha daquilo que vimos agora nesta função anterior, portanto, é algo dentro do mesmo aspecto. Portanto, depois temos aqui assim uma coisa que se chama as tabelas de resultados, portanto, já vimos isto anteriormente, que tem a ver aqui com o Table Browser. Este Table Browser deixa o utilizador visualizar os valores numéricos dos resultados, isto em forma de tabela, e de uma maneira que é configurável pelo utilizador, obviamente, depois podemos escolher aquilo que queremos encontrar, portanto, nos diversos componentes e sob as diversas formas, portanto, com mais ou menos coisas que aqui aparecem, portanto, e os resultados aparecem aqui, em forma de tabela. Isto, depois, esta tabela é muitíssimo interessante porque é altamente configurável, portanto, podemos, no fundo, fazendo aqui um boinho paralelo, portanto, é como se estivéssemos aqui a trabalhar num Excel, não é porque a ideia é mesmo essa, portanto, podemos escolher o que quisermos, portanto, que a tabela aparece, e depois aqui assim podemos, então, filtrar ou, pelo menos, ordenar, sorte é mais a questão do ordenar e não tanto o filtrar. Podemos ordenar isto por diversas categorias, se assim quisermos, portanto, e trabalharmos isto aqui dentro com as opções que temos também disponíveis. Portanto, no fundo, era isto que eu tinha para vos mostrar, até porque também esta tabela foi algo que já vimos também no passado numa outra lição, portanto, e também com aqueles exemplos que temos que publicar também já tem alguns exemplos também concretos para trabalharmos com esta tabela. Portanto, espero que todos estes pequenos tópicos sejam, de facto, uma mais-valia, uma ajuda para a vossa melhor compreensão aqui do Axis V&M. Qualquer ajuda que seja necessária adicionalmente a este vídeo, qualquer explicação, qualquer ponto, menos claro aqui neste vídeo, portanto, como disse e peço desculpa por isso, não é fácil conseguirmos ir a todos os tópicos, pelo menos, num tempo limitado para o vídeo, portanto, qualquer ajuda que seja necessária, obviamente, façam-nos chegar as vossas questões, estaremos cá para vos dar todo esse suporte que seja necessário.